Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula de Geometria Plano. E hoje a gente vai continuar falando sobre áreas, a gente já estava falando sobre áreas há algum tempo. Lembrando que eu sugeri que vocês assistissem alguns vídeos do professor Gustavo Adolfo sobre como encontrar as fórmulas das áreas lá, porque achar as fórmulas das áreas faz parte do tipo de conhecimento que espera-se do aluno que está participando de competições de matemática. Mas só saber as fórmulas de área não vai permitir você resolver os exercícios mais interessantes, os exercícios mais bacanas vão exigir um pouco mais do que simplesmente saber as fórmulas de área. Na verdade, em todo exercício de matemática, se está tratando de matemática de verdade, espera-se que você faça mais do que simplesmente saber as fórmulas. Bom, eu vou, na verdade, hoje tratar de duas propriedades que estão nessa apostila, na apostila 3 aqui do professor Eduardo Wagner, que é uma apostila bem interessante, que fala sobre o Teorema de Pitágoras, que é um assunto que você tem que ter um conhecimento razoável para poder participar de competições de matemática, e fala também sobre áreas. Dessa apostila, eu escolhi duas propriedades interessantes sobre áreas, que vão ajudar a gente a resolver um monte de exercícios legais. A primeira delas é essa daqui. Se eu tenho um triângulo, deixa eu ficar do lado de cá, se eu tenho um triângulo e eu traço uma seviana nesse triângulo, essa seviana divide o lado oposto que eu vou tratar como base, em dois pedaços, um pedaço medindo A, outro pedaço medindo B. E aí, a propriedade diz o seguinte, então, se essa base foi dividida em pedaços A e B, a área do triângulo também foi dividida em duas áreas, essa A e essa B, de maneira que a razão entre essas duas áreas é igual à razão entre essas duas bases. Isso aí vai ser ótimo para resolver o exercício, vai ajudar a gente a fazer um monte de coisa bacana. E se você assistiu lá as aulas do Gustavo Adolfo, você vai lembrar que a área do triângulo é base vezes altura, base vezes altura dividido por dois. Então, se você pegar esse triângulozinho aqui, o primeiro, que tem área A, esse A vai ser a base A vezes essa altura roxa aqui. A gente pode escrever até assim. A igual a AH sobre 2. E se você olhar para esse outro triângulo agora, a base dele vai medir Bzinho e a altura vai ser a mesma. Porque esse triângulo é octuzângulo, a altura cai aqui do lado de fora. Então, você vai ter B igual a BH sobre 2. E aí, se você fizer a razão entre essas duas áreas, o sobre 2 aqui vai cancelar e a altura também vai cancelar. E vou ficar exatamente com a relação que eu escrevi aqui. Certo? Essa propriedade aí vai ajudar a gente a resolver um monte de exercícios. E assim, é importante você lembrar dessa propriedade na hora de dar o seu primeiro tratamento lá nos exercícios que podem aparecer. Na verdade, isso daqui está me indicando que a razão entre... Desculpa, que a área do triângulo, quando você estava lá calculando, encontrando a fórmula da área, na verdade, o que estava dizendo é que a área é proporcional à base e a área é proporcional à altura. E assim, eu posso juntar essas duas coisas para chegar a essa outra propriedade que eu estou colocando aqui. Nessa outra figura, eu coloquei aqui uma figura chamada F1 e outra figura chamada F2. E a ideia é que essas duas figuras estão semelhantes. E o que eu quero dizer com figuras semelhantes? Bom, em princípio, eu quero dizer o seguinte. Eu consigo... Para cada ponto da figura F1, eu vou conseguir associar um ponto da figura F2. por uma relação, por uma função, na verdade, chamada de homotetia, mas que a gente não vai trabalhar por agora. Mas, para cada ponto daqui, eu tenho um correspondente aqui. Então, o A' é o correspondente de A e o B' é o correspondente de B. Isso vai ser uma semelhança? Essas figuras vão ser semelhantes? Se, quaisquer que sejam os pontos A e B que eu tome nessa figura, a distância de A até B, a razão entre as distâncias de A até B e a distância de A' até B', ela for sempre igual a K. Então, a gente viu aqui que as figuras são semelhantes. Agora, vamos ver como trazer isso aí para o que a gente está estudando, que é a área. Vamos ver qual propriedade de área isso vai implicar. Bom, a ideia de área, uma maneira de você pensar a área é assim, você escolhe uma figura para ser a sua unidade de área e aí você pode ver quantas vezes aquela figura cabe dentro da figura que você quer medir a área. Isso é uma maneira de você pensar em medir a área, certo? E assim, a unidade de área mais comum, a unidade de área usual é o quadradinho de lado 1, tá bom? Então, se eu pensar nessa figura F1 aqui em preencher essa figura com quadradinhos de lado 1, digamos que eu consiga contar ou digamos que eu consiga determinar a quantidade de vezes que um quadradinho de lado 1 cabe nessa figura, o que eu fiz foi medir a área de F1, certo? Isso de uma maneira bem simplificada é a medição da área de F1, tá? E aí, então, o que eu fiz foi o seguinte, eu vou considerar um quadradinho de lado 1 ou um quadradinho que é a unidade de área nessa figura, tá? E ver o seguinte, que cada quadradinho de área 1 que eu consigo colocar aqui, tá? Esse quadradinho de área 1 vai ser aquele que tem lado 1, tá? Para cada quadradinho que eu consigo colocar aqui, eu consigo colocar um quadradinho na figura F2. Só que, como as figuras são semelhantes na razão K, o quadradinho de lado 1 em F1, cada quadradinho de lado 1 em F1 vai ter lado K em F2, tá? E a área, se essa área aqui é 1, porque é a minha unidade de área, tá? Essa área aqui vai ser K², tá certo? E aí, agora, eu vou poder dizer o seguinte, se essas duas figuras são semelhantes na razão K, F1 e F2, F1 é semelhante a F2, na razão K, Ah, então, aí eu estou usando essa notação aqui para a área, né? Aqui vai ser F2, a área de F2 sobre a área de F1 vai ser igual a K². Tá certo? Isso em triângulos é muito fácil de você ver, imagina que são dois triângulos, esse aqui tem base B e altura H, esse aqui tem base K vezes B e altura K vezes H, tá? Se você fizer agora, calcular essa área, calcular a área do primeiro triângulo, calcular a área do segundo triângulo, você vai ver que a razão vai dar também K² aí para triângulos. Mas, na verdade, isso não vale só para triângulos, vale para qualquer figura, tá? E essa propriedade, essas duas propriedades que a gente fez aí vão ser bem legais para resolver exercícios de prova. Tá legal? Até a próxima!